Os trabalhadores da administração local estão hoje em luta pelas 35 horas de trabalho semanal. A jornalista Carla Ascensão acompanha este protesto em Lisboa. Muito boa tarde, Carla. Ainda estão em caminho na Assembleia da Assembleia da República. É a manifestação do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Portanto, uma manifestação que começou a frente ao Ministério das Finanças e que segue para a Assembleia da República. Estão neste momento a chegar à taça do fundo, portanto, vem do Largo de Camões. Já estivemos com o Presidente do Sindicato que nos falou em 12 a 13 mil trabalhadores reunidos nesta manifestação. Uma das maiores de que há memória nos últimos tempos. São trabalhadores do país inteiro, trabalhadores das administrações locais que se queixam das condições em que trabalham. Vamos aqui tentar falar com alguns. Muito bom dia. O que é que o trouxe até esta manifestação? Trouxe vir à administração porque a minha Câmara assinou com o nosso sindicato um horário de 35 horas. E este governo de malfeitores quer tornar ilegal um acordo que foi assinado livremente e de acordo com as competências condicionais da Câmara Municipal. Muito bem. Muito obrigada. Vou aqui falar com mais um senhor. Muito bom dia. O que é que trouxe os senhores até esta manifestação? Eu até gostava de falar uma coisa para a gente. A nível da comunicação... O que nós viemos aqui foi fundamentalmente defender os acordos que assinámos, o CETAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Noção Local, e as autarquias locais. Assinámos os acordos para manter as 35 horas e o governo, proponentemente, quer impor as 40. Também viemos defender os acordos respectivos da entidade impropriedade pública, que foram os acordos livremente assinados também entre o CETAL e as autarquias, que ao abrigo da Constituição e à luz da concertação social são acordos legais e o governo teme a não publicar. O que o senhor faz, concretamente? Eu sou o encarregado operacional. No seu caso, em que é que mudaria 35 horas em vez de 40? Iria alterar profundamente o sistema de funcionamento dos próprios mercados, é assim? Porque nós temos um horário específico de funcionamento e iríamos fazer com que desregular os mercados, usar as pessoas trabalham nos mercados, concretamente. Os senhores vêm de onde? Para a Mela. De para a Mela. Vou aqui falar com esta senhora também. Não? Temos aqui uma outra senhora. Diga. Ah, temos aqui, parece que temos aqui Jerónimo de Sousa. Vamos aqui, muita gente a tirar fotografias com o secretário-geral do partido. Parem! Para a Mela! Ora bem, este direto da TVI 24 é que não pode parar. Muito bom dia. Bom dia. Uma manifestação como já não se via há algum tempo. Uma versão a esta hora, durante a semana, trabalhadores que estão a se sentir atingidos nos seus direitos. Uma posição do governo inaceitável, na medida em que fez uma intromissão, uma ingerência em relação aos acordos estabelecidos entre as autarquias, de todos os quadrantes políticos. Estamos a falar das horas de trabalho. De 35 horas de trabalho que foi negociado entre as partes. Um governo que enche a boca de concertação social. Aqui verificou-se, de facto, desse processo de negociação e os outros fechos. E vimos um governo a praticar essa ingerência, a tentar atacar, portanto, esse direito dos trabalhadores. E esse consenso estabelecido entre as duas partes é inaceitável. Vimos aqui, já falámos hoje aqui com pessoas do país inteiro. Do país inteiro, sim, porque, e creio que é de valorizar esta grande ação, muitos destes trabalhadores estão em greve para estarem aqui presentes, reafirmando um direito que estava consolidado e negociado entre as partes, em que o governo, nessa sua obsessão de aumento da exploração do trabalho, de liquidação de direitos de quem trabalha, mais uma vez, deu o exemplo concreto de como têm razão os trabalhadores quando exigem a sua admissão. Muito obrigada. Portanto, as palavras de Jerónimo de Sousa, que se juntou, que se solidarizou com estes manifestantes, que, tanto quanto pudemos ouvir das palavras do Presidente do CETAL, do Sindicato de Trabalhadores da Administração Local, esta manhã, será uma manifestação com cerca de 12, 13 mil pessoas. Não fazemos ideia se estes são, efetivamente, os números atuais, mas foram os números que nos foram dados pelo Presidente do Sindicato. Repito, uma manifestação que começou frente ao Ministério das Finanças, veio, portanto, pela baixa, subiu até ao Camões e agora desce, neste momento, a calçada do Combro e seguirá, então, até à Assembleia da República, onde, por esta altura, já estarão, com certeza, milhares de pessoas. Carla Pereira da Ascensão a acompanhar, então, esta manifestação dos trabalhadores da Administração Local.